Olá, espero que estejam todos bem. Hoje a nossa prática vai ser com a bolinha da aula anterior, que nós trabalhamos o quadril e o dorso, as costas e a região lombar. Ok? Só que hoje nós vamos trabalhar a nossa nuca, a nossa cervical e a nossa cabeça, o nosso crânio. Ok? Vamos começar? Setembro está aí, duas mãos apertando, tenta soltar a pele preenchendo na bolinha. Imagina aquela coisa que eu falei da aula anterior, a bolinha está cheia de água e nós vamos estourar, afastando ela do corpo. Estoura a bolinha, deixa a água cair. Isso! Ok. Então, vamos dar início? Pegamos a bolinha, colocamos na nuca e na cervical, vira de costas para uma parede lisa, para quem não viu a aula anterior, coloca lá e a mesma coisa, devagarzinho, linha horizontal para a esquerda e para a direita. Para a esquerda, para a esquerda, dá uma mini pressão, sente a sensação da pressão que você está dando. O movimento da cabeça pode ajudar nesse trabalho de alongamento que a bolinha está fazendo na sua nuca. parou, a mesma coisa na linha vertical e abaixa o queixo no peito. Abaixa o queixo no osso externo. E aí você vai fazendo quantas vezes você sentir necessário. Descendo e subindo. Não precisa descer muito, tá? O importante é forçar o queixo para o céu e o queixo para o chão. Então, ok, peguei a bolinha, se afastou, coloquei ela no meio do crânio, atrás, mais ou menos aqui, nessa parte dos átomos, volta, coloca na parede e a mesma coisa, vira a cabeça, volta. Pode encostar na parede, vira a cabeça para o lado esquerdo, na linha do horizonte, cabeça, cabeça, faz uma mini pressão, para no meio, a mesma coisa. Olha para a cabeça. Olha para a terra e olha para o céu. Olha para o chão e olha para o teto. Parou? Devagarzinho, agora, olha lá. Tenta fazer uma montação. Tenta trazer essa qualidade de prazer no corpo, de ser gostoso, ao contrário. Parou? Diga não, não, eu não quero, não. Para no meio, diga sim, sim, eu quero, sim, tudo bem. Ok, devagarzinho, as mãos, as unhas, arrasta, arrasta na parede, olha, alonga os braços, pela frente, traz as duas mãos, aperta as mãos, pega a bolinha e... E eu quero lhe falar, meu grande amor, de coisas... Para ti. E aprendi, desisto. E aí, desisto. E aí, desisto. E aí, desisto. E aí, desisto.